Meus amigos, senhoras e senhores, queridos companheiros do Futebol das Quintas, muito, muito obrigado pela presença de todos, por estarmos juntos mais um ano, celebrando o 63º aniversário do Futebol das Quintas. Peço licença para sair um pouco do script, de um discurso protocolar e formal para falar do meu coração para vocês. Estamos vivendo uma época diferente de tudo aquilo que já vivemos, com acontecimentos que em breve farão parte dos livros de história. Acontecimentos esses que marcaram o mandato desta diretoria. Hoje, convivemos com uma guerra, sendo que ainda nem recuperamos da pandemia. Vivemos tempos difíceis, perdemos vários amigos, pais, irmãos e, apesar de tudo, seguimos juntos. E a nossa amizade foi muito importante, pois por meio dela partilhamos essa tristeza, mas também alegrias e sucessos. São os amigos que dividem os momentos bons e ruins, tanto que os seus, quantos deles. Nessa família do futebol, temos todos os tipos de amigos, o engraçado, o provocador, o corajoso, o preocupado, O desencanado, o desencanado, o boleiro, o atacante, o fominha, o cozinheiro. É uma troca de afeto tão gostosa que muitos de nós, eu inclusive, participo mais pelos amigos que fizemos.